A morte e o luto fazem parte de diversas temáticas no tocante à abordagem psicológica no cotidiano hospitalar, junto à pessoa doente, à sua família e à equipe multidisciplinar. Nesse conceito, as intervenções... Vamos lá, gente! Não devem abordar o luto antecipatório com as famílias de crianças pequenas, pois esse trabalho deverá ser feito no contexto clínico e consultório, de modo a ocorrer em ambiente apropriado para esse fim. Não! Então, o luto antecipatório é quando você tem uma pessoa que já está em cuidados paliativos, está certo que aquela pessoa não vai sobreviver, e aí você trabalha isso com os seus familiares. Trabalha com os familiares da pessoa que está ali prestes a morrer. Então, sim, trabalha-se o luto antecipatório no contexto hospitalar. Não precisa ir para a clínica para isso, até porque, enfim, seria muito difícil operacionalizar isso. Devem ter o foco na família, de modo a deixar a equipe média e os auxiliares livres para o cuidado da saúde física. Por favor, né, gente? Psicólogo, né, cara? Psicólogo. Ele vai lidar com isso, sim. Senão, não precisa de psicólogo. Deixa só a equipe médica, a enfermagem e tudo mais. Devem visar a criação de estratégias de interseções em relação ao cuidador e às equipes da saúde, com a finalidade de obter um padrão de resposta e de atuação por parte dos profissionais para todas as situações de luto. Zorra. Cadê a particularização do atendimento, a singularização, a humanização? Não, gente. Não dá para você ter um único padrão de atendimento que você vai aplicar em todos os casos de luto. Por favor. Devem considerar a comunicação sobre o adoecimento e a perspectiva de morte, tanto para a criança quanto para a família, rompendo com possíveis pactos de silêncio. Isso, sim. Tá? Comunicação sobre o adoecimento, né? Aí vem o luto antecipatório, ó, pode ser que vai, tá, tá, tá. Isso contanto com a família quanto com a criança, né? E nada de pactos de silêncio, que é o que está sendo dizendo em algumas outras alternativas. Essa é a correta. Focam exclusivamente no treinamento e preparação psicológica da equipe, família e doente para lidar com a morte. Exclusivamente, de maneira nenhuma, tá? Tem mil coisas que são feitas no campo da preparação para a morte, dos cuidados apaliativos, então, nada disso. NECA de Petribe Rivals, letra D, é a nossa alternativa. E aí E aí E aí E aí